Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal comigo? Está tudo bem? Nesse vídeo de hoje, vou dizer a você dicas e cuidados com o seu controle remoto da sua TV, do seu DVD, do seu Blu-ray ou do seu aparelho de som Dicas para o seu controle durar muito tempo, também para conservá-lo, manter ele com ótima qualidade Bom, gente, essa semana eu consertei dois controles remotos de TVs de LCD, Smart TVs, vocês podem ver aqui Esses dois controles estão totalmente perfeitos agora, porque eles não estavam funcionando, não estavam respondendo nenhum comando E esse controle aqui da TVH Buster estava totalmente em curto, a placa dele, estava consumindo a pila e não estava respondendo nenhum comando Nenhum botão que você acionava aqui, ele não obedecia nenhum comando Esse controle também aqui é a mesma coisa, não responde comandos, mas era só sujeira na placa dele Fiz a limpeza, bom gente, se o seu controle não estiver funcionando, primeira dica principalmente para você fazer Troque as pilhas, viu, ok? Pegue, substitua as pilhas Mas pode ser as pilhas, desde que estejam fracas, que não faça com que o controle esteja funcionando bem E uma coisa Uma pilha de controle remoto, dependendo do aparelho Uma TV que você usa no dia a dia, né, para você ligar, aumentar o volume, trocar de canal Dura em média de dois anos a três anos E uma dica, gente, pilha para você usar no seu controle remoto, use pilha de qualidade Use pilhas de boas marcas como Panasonic, Hayovac, Duracell Não use essas pilhas que são fabricadas na China, né, ou como diz no vocabulário popular, pilhas do Paraguai Use boas pilhas, né, que realmente essas pilhas da China, elas acabam vazando Se elas vazam, acabam danificando a placa, cara, nossa, esse controle aqui estava com isso aqui Uma pilha que tinha vazado nele, a placa está totalmente danificada, já oxidando Por isso que, pessoal, não use essas pilhas da China, tá, use pilhas originais Pode ser pago um pouco mais caro, tipo, sei lá, R$ 4,00, um par, né, mas realmente vai ser uma pilha de boa qualidade Com essas pilhas aí da China, que é R$ 0,10 cada pilha, né, realmente não vale a pena É barato, depois vai sair mais caro para você, vai danificar seu controle Um controle de TV original, realmente custa acima de R$ 50,00, dependendo da marca Custa até R$ 100,00 Esse controle aqui é um controle similar, né, um similar não de boa qualidade Um plástico dele, de péssima qualidade, ele não aguenta pancada Ele acabou levando a pancada, eu tive que improvisar aqui, colocar tipo uma cola de silicone Para cobrir um pouco do dano que causou nele, estava estraçalhado aqui, tudo bem Bom, gente, por isso que recomendo, não use essas pilhas, tá, essas pilhas importadas Use somente pilha original para o seu controle E uma coisa, gente, vou dizer assim, para você saber que o seu controle está funcionando bem ou não Então, assim, pega uma câmera, seja a câmera do seu celular, câmera fotográfica Qualquer tipo de câmera, pode controlar assim para a lente, ó Se ele piscar esse infravermelho aqui, ó Está funcionando perfeitamente, ó, pode ver Teste tecla por tecla Deixa eu ver a melhor posição Aqui Aqui, ó Esse aqui tem dois LEDs de infravermelho Se estiver piscando aqui, você só vai conseguir ver isso se for diante de uma câmera Através dos seus olhos, você não vai conseguir ver nada, não, amigo Então, ó, aqui, ó Só testando aqui Cada tecla, volume Teste de um por um Se estiver funcionando todos aqui, o controle está beleza Se caso estiver piscando, pode ser a pilha Se não for a pilha, pode ser problema na placa dele Eu curto Uma coisa qualquer Para fazer a manutenção do controle, eu cobro 20 reais por cada controle, tá É o preço que deve se cobrar Realmente, um controle assim Para você substituir um novo é 30 reais, 50 Um similar, mais ou menos 10, 15 reais Aqui, ó Se ele estiver assim, o controle está funcionando uma maravilha Uma dica que eu dou, gente, para você Que vocês coloquem capa nos seus controles Vai proteger seu controle contra quedas Poeira, sujeira Realmente, a poeira também é uma coisa que danifica bastante o controle, gente Danifica bastante Poeiras acabam entrando no meio das teclas E, realmente, o desempenho do controle vai lá abaixo Então, ó Use capas para o controle Além de proteger de queda Seu controle vai durar anos, gente Coisa assim, barata Acaba assim Você vai encontrar no máximo 3 reais 3 reais Uma capa dessa aqui Mas é entre 1,50 2 reais 2,50 3 reais Dependendo do local E uma coisa Se for comprar uma capa Você controle Leva o controle remoto na sua bolsa E encontrei um camilô Um ambulante Uma loja Ao você provar a capa Não vai comprar as escuras Ou as cegas Vai dizer Ah, isso aqui é o controle do meu tamanho Ah, eu acho que isso aqui vai dar Não vai no machismo não, gente A gente achar A gente sempre acaba queimando a cara Chega em casa Mas a capa não dá no controle Acontece muito isso Então, leva o controle lá Aonde você vai comprar Que ele vai totalmente Provar a capa Mas conseguir a capa certinha Para o seu controle Veja que isso aqui, ó Está funcionando Vou apontar aqui Para não acabar ligando a TV Veja aqui, ó Se tiver essa aqui, ó Sled aqui piscando Totalmente o controle Está em perfeita condições Realmente aqui Eu tenho vários controles aqui Realmente eu acho que Oito controles É, são oito controles Né, esse aqui é o controle Do meu Blue Ray Player Vejam aqui Só que está a casa da luz Não está Vou apagar a luz aqui Para ficar melhor Aqui, ó Vamos olhar Está funcionando, ó Perfeitamente Vou sair aqui todos os controles Vou colocar aqui mais um Receptor Bora lá Aqui, vamos ver Está, ó Funcionando muito bem Esse aqui de outro receptor Vamos lá Testando Aqui, ó Luzinha piscando Normalmente Agora aqui Do DVD Philips Vamos testar E, ó Funcionando bem É, esse aqui Esse aqui, ó Esse é o controle Mais antigo que eu tenho Do meu aparelho de som Que tem toca disco Esse controle aqui Já tem uns 10 anos Está em ótimo estado Pode ver Está com capa É, realmente dura muito tempo Gente, o controle Assim, você protegendo ele Com a capinha Bonitinho Bora lá Vamos ver aqui Como está Ó Totalmente Bem, ó Está piscando ali O infravermelho Vamos pegar o foco aqui Olha, ó Está piscando normalmente Agora aqui Mais um controle De mais um Receptor Elsys Agora vamos testar isso aqui Olha, ó Funcionando também Boas condições E o último controle aqui Controle do aparelho de som Vamos testar ele aqui também Olha aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui O melhor Ih, gente Esse aqui, olha Está vendo, ó Esse aqui já está Com a pilha fraca Pode ver que a luz dele Não está tão forte assim Como nos outros controles Porque nos outros controles Testando aqui a luz O infravermelho está Forte Comparando com isso aqui Está bem fraquinha É que a pilha já está Né Não sei o tempo De virar o dia Já está caindo Então Recomendo trocar É um tempo De virar uma pilha dura É a média de sair Devei dois anos Com o aparelho Assim como o Brunley Outra coisa assim Chega a durar até Quatro anos Né Dependendo do aparelho O aparelho que você usa Continuamente Diariamente Bom, gente Eu ia filmar A vocês aqui O conceito do controle Mas A câmera está Com a bateria descarregada Né Que ia demorar Oito horas Para carregar a bateria Eu tenho que entregar Os controles logo E não podia guardar Com certeza Que deu manutenção Para fazer manutenção Foi simples Eu peguei Totalmente Essa Espátula aqui De aço inox Para abrir Os controles Aqui Pelas Peguei por aqui Cuidadosamente Por essas frestas Aqui Fui abrindo Devagar Aqui Puxando Bem devagarzinho Com todo cuidado Para não Delificar o controle E abri o controle Aí eu peguei Uma simples escova Dental macia Ou se não pode ser Uma escova antistática Ou também Um pincel antistático Jogue álcool O propílico Na placa E vai Limpando ali Totalmente Com todo cuidado Para não Danificar as trilhas E comando E vai Limpando Deixe acercar Depois pegue Um papel higiênico Gente E seque Com um papel higiênico Mesmo Um papel Toalha Guardanapo Cuidadosamente Vai passando Você vai ver Que seu controle Vai ficar Totalmente Excelente Em ótimas condições Para ser usado Novamente Gente Então Por isso É uma boa dica Para você Manter o seu controle Totalmente Em ótimas condições Por muito tempo Vai durar Se você colocar A capa Principalmente Vai durar Nossa Vai durar Uns 10 anos 15 anos Eu acho que você vai morrer O controle vai estar funcionando ainda Por isso É uma coisa recomendável Se for Usar seu controle Remoto De TV É Coloque ele assim Em locais Como no Num centro De uma mesa Num canto Que não coloca muito Embire de sofá Que não vai acabar Você Acidentalmente Derrubando seu controle É Causar queda Que queda Cara Queda danifica demais O controle Muito Péssimo A controle é queda Então evite queda Seu controle Principalmente Colocando capas E jamais usando pilha Da China Para não Vazar E danificação Controle Pilhas originais Aiovac Qualquer marca Que seja Panasonic É Uma coisa Olha Pilha alcalina Pode Pilha recarregável Olha Pode Mas é uma coisa Que eu recomendo Pilha recarregável Alcalina É para o aparelho Que consome Muita energia Controle Não consome Muita energia Não Pode ser pilha De zinco É pilha de zinco Que Vai durar A mesma coisa De uma pilha alcalina De dois a três anos Aqui Essa pilha De ótima qualidade Se for usar Pilha da China Gente Ave Maria Eu Quando era criança Focava muito aquela filha Mas hoje Eu não Confio mais Nessas pilhas Cumpriu Ou na Parasonic Ou Raiovac Por acesso Se for para Coisa assim Que consome Ter energia Tipo uma câmera Fotográfica É Calo Carrinho de controle Remoto Brinquedo Esses aparelhos Você consome Muita Energia Mas para Isso aqui É uma pilha de zinco Pilha comum Você vai comprar Mais ou menos No máximo Três reais Ou quatro reais Quatro pilhas Você coloca Esse controle Remoto aqui Gente Vai durar Tempo Dois Três anos Usando perfeitamente Se eu colocar a capinha Melhor ainda Gente Nada melhor do que isso Então gente Valeu o próximo vídeo Eu fazendo a manutenção De um controle E obrigado Ver os 65 inscritos O canal Crescendo devagarzinho Para quando eu comecei Era três inscritos Só amigos Agora 65 Nossa É tipo Já uma Uma sala de aula Super lotada Uma sala de aula De uma faculdade De uma escola Lotada Pela tampa E tá sendo demais Aí Então gente Não deixe de avaliar o vídeo Se você é novo por aqui Se inscreve aí Para me ajudar Para me motivar A fazer mais vídeos Quanto mais visualizações Visualizações tiver Inscritos Vou me sentir motivado É isso aqui Meu incentivo Ganhar mais inscritos E visualizações Vai ser um incentivo Eu gravar vídeos Para vocês De tudo De unbox De conceitos De eletrônica Produtos De informática Alguns produtos Que eu comprar Darei dicas Para vocês Para vocês O conhecimento Passar conhecimento Para vocês Que é uma coisa Que a pessoa Não leva Depois que morre É o conhecimento Não custa nada A gente Compartilhar conhecimento Com todo mundo Então a gente Tá aí Uma dica Coloque capa no controle Use pilha De boa qualidade Jamais pilha Do Paraguai Chinesa Capa Que seu controle Durará por muito tempo Ok amigos Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Tchau